Olá, Fernando Souza, bom dia. Olha só, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais concedeu liminar permitindo a pintura de fachadas e muros da cidade com propaganda eleitoral. Uma lei sancionada em julho deste ano pelo prefeito proibia essa prática em Ituiutaba. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais alegou que uma lei municipal tem que dispor sobre interesses locais, desde que não contraria uma lei federal ou estadual e que cabe à União legislar sobre questões eleitorais e pede a suspensão da lei municipal. Criada em julho deste ano, a lei dispõe sobre pinturas em muros, fachadas ou paredes com propaganda eleitoral. De acordo com a legislação municipal, fica proibida a pintura desses locais, sejam eles públicos ou privados. A lei permite a instalação apenas de placas e faixas removíveis e a pintura de fachadas de comitês eleitorais de candidatos. Com a liminar concedida, fica permitida a partir de agora a pintura de muros e fachadas. Em Ituiutaba, alguns candidatos já aproveitam da liberação, mas nas ruas a população divide opiniões. Eu sou contra, porque surge a cidade, todo mundo quer ver uma política limpa. Totalmente contra, porque realmente a sujeira atrapalha, né? Depois que termina a eleição, o que você vai fazer com essa sujeira? Eles não limpam. Depende do local, né? Tem muros que pode. A representação na justiça pedindo a suspensão da lei municipal foi feita pelo diretório estadual do Partido Socialista Brasileiro, o PSB. O procurador do município informou que vai recorrer da decisão. O assunto é polêmico, Fernando Souza e em Uberlândia, como está essa situação? É permitido ou não pintar muros e fachadas com propaganda eleitoral? Pintura de muro pode, viu, Gabriela? Só que até o momento, pelo que tudo indica, os candidatos a vereadores, eles não têm optado muito por essa forma de divulgação não, viu? Eles têm preferido fazer a divulgação através de cartazes bonecos nos canteiros centrais das vias de Uberlândia.